No vídeo de hoje vou-vos mostrar como é que nós podemos cultivar batata doce em policultura, tal como está aqui, por isso vou-vos mostrar exatamente aquilo que eu fiz, e vou-vos dizer também algumas coisas que nós podemos fazer melhor, e outras para termos atenção. Bora ver? Siga! E aqui temos a nossa planta batata doce, é esta planta incrível, que tem estas folhas assim, se bem que existem batatas doces com folhas diferentes, mas esta que nós temos aqui tem esta folha assim, e é incrível, e na verdade a folha desta batata doce é comestível, nós podemos comê-la, podes comê-la salteada, podes fazer esparregadas, estas folhas, é incrível, prova, experimenta, super nutritivas, e é mais uma das partes desta planta que nós podemos comer, por isso para além de estarmos a cultivar as raízes, que são as batatas, também podemos comer as folhas, é um dois em um, é incrível, é fantástico, planta do caraças. Outras coisas interessantes sobre esta planta é que ela é da mesma família de uma erva infernal, uma erva que se chama Corriola, ou também chamada de Trepa-Trepa, porque essa planta trepa imenso, cresce super rápido, e é um inferno para muitos agricultores porque lhes desvastam as colheitas, porque essa planta lá está, ela agarra-se a tudo, puxa essas coisas para baixo, e por vezes, dependendo da forma como estás a cultivar, ou aquilo que tu queres cultivar, pode ser infernal. E esta planta é da mesma família daquela, o que é interessante, e muitas vezes isso quer dizer o quê? Quer dizer que plantas que são da mesma família, que se estão a dar bem num certo tipo de sol, por isso tu tens muito essa erva da aninha, a Corriola, se está a dar bem nesse sol, provavelmente isso também será um bom sol para as batatas doces. Pensa nisso. Ah, e como é que é o nome da família da batata doce? É Convolvolácea, ou algo assim parecido. E agora que já conheces alguns dados da batata doce, desta planta incrível, bora lá falar melhor como é que nós a podemos cultivar em policultura, que é o que nós temos aqui. E se calhar estás a perguntar, mas o que é que é policultura? Policultura é cultivar várias plantas no mesmo espaço. Em vez de termos monocultura, que é apenas uma planta no mesmo espaço, temos uma policultura, ou seja, uma mistura de plantas, várias plantas no mesmo espaço, que é o que nós temos exatamente aqui, e bora lá ver o que é que cresceu aqui. Sim, porque muitas das plantas nós já colhamos, e essa é uma dada importante para nós podermos cultivar em policultura batata doce. Bora falar de tudo isso. Siga lá! E a primeira coisa que eu vos quero mostrar é como é que nós temos esta cama aqui planeada, porque sim, ela foi planeada, foi desenhada de uma certa maneira para nós podermos ter aqui esta policultura. Foi a primeira experiência em policultura de batata doce que eu fiz, e está a funcionar, está a dar certo. Mas vamos ver o que é que nós temos aqui a crescer. Então nós temos aqui uma cama de 25 metros por 80 centímetros de largura. Essa ou também da cama são as dimensões, são estas. E esta cama está dividida em três linhas. A linha do meio tem a nossa batata doce, foi só aí que nós plantámos a nossa batata doce. Na linha deste lado nós tivemos, e temos ainda, algum feijão frado. Já na linha deste lado nós tivemos os nossos giraçóis, que estão aqui as hastes, como podes ver, e entrecalámos esses giraçóis com feijão rasteiro, que também já colhemos. Já colhemos todos os feijões aqui. A única planta aqui que falta colher é a nossa batata doce, e alguns feijões frado que ainda existem por aqui. Por isso, esta é a forma como nós temos esta cama planeada, e foi a forma como nós cultivámos aqui esta nossa policultura. Também metemos aqui algum grão, que seria a nossa quinta planta aqui a crescer neste mesmo espaço, mas o grão não cresceu tão bem, e eu não voltei a semeá-lo. Por isso, vamos esquecer o nosso grão desta vez. Ok, mas agora a pergunta que colocas é como é que tu consegues criar a tua própria mistura de batata doce? Porque se calhar não gostas de feijão, ou girassol, ou o raio que for, tu queres criar a tua própria mistura com as plantas que tu gostas de comer. Bora lá ver como é que nós podemos fazer isso. A primeira coisa que nós vamos pensar é a batata doce, porque nós queremos fazer uma policultura com essa planta, e para isso vamos incluir outras plantas. Mas primeiro vamos pensar nessa batata doce sendo a nossa planta principal. E os dados que temos sobre a batata doce é que ela leva cerca de 3 a 4 meses, por vezes um pouco mais, a estar pronta. Por isso vai levar esse tempo a nós colhermos. E durante esse tempo, durante esses 3 a 4 meses, nós podemos também aí crescer plantas. Isto porquê? Porque nós vamos ter que arrancar as nossas batatas doces. São um tubécto. Nós temos que remexer a terra para arrancar. E se tu tiveres algumas plantas ainda vivas junto da batata doce, se calhar a coisa não vai funcionar tão bem. Por isso a primeira coisa que nós vamos identificar nas plantas que nós queremos misturar com a nossa batata doce, é que essas plantas já estejam colhidas antes de nós irmos colher a nossa batata doce, ou na mesma altura. Por isso esse é o ponto principal. A escolher as plantas que cresçam mais rapidamente ou tenham a mesma duração de crescimento que a nossa batata doce. Primeiro aspecto. A segunda coisa é que a nossa batata doce, como vai levar algum tempo a crescer, ela não vai conseguir ocupar todo o terreno rapidamente. Vai levar algum tempo a criar a sua rama, a criar as suas folhas, e a conseguir dominar, a conseguir espalhar-se mais pela horizontal. Vai levar algum tempo. E até que ela leve esse tempo, nós podemos crescer outras plantas ao lado das nossas batatas. E foi exatamente isso que eu fiz. Nós colocámos a nossa batata doce na linha do meio e depois nas outras duas linhas colocámos outras plantas. Os nossos feijões frado e os nossos feijões rasteiros intercalados com os nossos girassóis, que é o que nós tivemos aqui. Funcionou super bem. Por isso, essa é uma das formas que nós podemos fazer. Coloca as batatas doces no meio dos seus canteiros e nas pontas dos canteiros coloca outras plantas quaisquer. Não faz muita diferença. Apenas tens de ter atenção que elas cresçam mais rapidamente que as batatas doces ou levem exatamente o mesmo tempo para as poderes colher na mesma altura. É importante essa parte. Por isso, por exemplo, podíamos intercalar as batatas doces com brócolos. Podíamos intercalá-las com alfaces, com feijões, com grão, com rabanetes, com muitas plantas que têm um crescimento rápido como estas que eu referi agora mesmo. Mas também existem outras plantas que têm um crescimento mais longo. Como é o caso, por exemplo, dos brócolos, do milho, do alho francês. Todas essas plantas têm um crescimento um pouco mais longo, mas dependendo da forma como tu geres e a altura que tu as metes, também podem ser umas boas consuciações aqui para as nossas batatas doces. E por último, o terceiro ponto que eu quero partilhar contigo é que, como já sabemos que a batata doce se espalha mais na horizontal, então nós podemos intercalar esta planta com uma planta que seja mais alta que a batata doce. Por exemplo, aqui os girasóis compram essa função só mais altos que a batata doce, mas eles também ficam prontos a colher mais rapidamente. Por isso, essa pode ser uma boa planta para nós colocarmos na nossa policultura. Mas também podemos escolher outra planta que leve mais tempo a crescer, como é o caso, por exemplo, do milho. O milho também é uma planta que vai crescer mais alto que a nossa batata doce, por isso pode ser um bom candidato para aqui, para a nossa policultura, e o milho também vai estar pronto mais rapidamente do que as nossas batatas doces. Por isso, escolher as plantas que sejam mais alta que a nossa batata doce também pode ser um bom candidato para a tua própria policultura de batata doce. Ah, e uma coisa extra é que a nossa batata doce não precisa assim de tanta água como isso. Podes regar apenas três vezes por semana, duas vezes por semana, depende do teu sol, depende do local onde as tens. Há quem quase nunca as regue e consiga colher muita, muita batata doce mesmo, por isso, eu ainda não sei bem qual é que é a maneira ideal para eu conseguir crescer batatas doces, para mim, no meu terreno, todas as condições que variam de lado para lado, não sei qual é que é a coisa certa para este terreno, por isso também não sei qual é que é a coisa certa para o teu, investiga mais, mas acima de tudo, testa, experimenta tu mesmo, cresce algumas batatas doces, faz a policultura se tu quiseres, não faças se não quiseres, faz uma pequena monocultura como nós também temos ali em cima onde só temos batata doce, não colocámos lá mais nada para podermos comparar a colheita e eu depois vou-vos mostrar tudo num vídeo futuro e se tu quiseres saber mais, não te esqueças, subscreve o nosso canal, segue a nossa página para não perderes vídeo nenhum. Mas já está, como eu estava a dizer, como a nossa batata doce não precisa assim de tanta água, escolhe outras plantas também que tenham os requisitos de água parecidos como estas, como os feijões rasteiros, como o milho, como por exemplo os nossos girassóis e outras plantas que não precisem assim de tanta água. Assim, quando regas uma coisa, regas todas e vão ficar todas contentes, não há nenhuma que vai estar mais murcha ou menos murcha, não, e esta é a dica extra. E pronto, malto, o nosso vídeo chegou ao fim e agora já sabes como é que podes cultivar batata doce em policultura, ou seja, cultivares batata doce continuar a aprender ainda mais sobre batata doce, nós vamos ter ainda mais uns vídeos sobre ela, vamos também colhê-la, vou-vos mostrar tudo isso, por isso subscreve o nosso canal, segue a nossa página para não perderes vídeo nenhum. E já sabes, se quiseres aprender mais sobre agricultura, agroecologia, permacultura, vai até à nossa Escola das Foluções, escolasfoluções.com, exatamente, escolasfoluções.com, vai lá, sabe mais, e se houver lá algum curso que fizer sentido para ti, compra-o e vemos do outro lado. E quanto a nós, vemos-nos no próximo vídeo. Obrigado por estados aí. Tchau, tchau. Tchau.